Os caminhos que o Brasil abriu com esse acontecimento internacional serão os mesmos que muitos virão para cá, ou para conhecer mais, ou por recomendação de outros que aqui estiveram, ou investimentos, ou negócios, quer dizer, no sentido geral, acho que vale a pena nós recebermos bem e o resultado será extraordinário para o Brasil. É claro que nós teremos manifestações, sem dúvida alguma, isso é normal. Alguns aproveitam o momento para tentar buscar suas reivindicações, suas posições. Eu acho que o Brasil fará uma grande estreia, uma grande demonstração. Amanhã o Brasil leva de 3 a 1, por aí, tranquilamente.